Seu presidente, senhores deputados, os trabalhadores da Assembleia, as pessoas que acompanham pela TV e pelas redes sociais essa sessão, eu, ao término da minha fala, eu me dirijo à minha cidade, senhor presidente, Sorocaba, para ali me juntar aos compatriotas, à cidadania, às pessoas que vão se encontrar para uma grande manifestação, uma grande manifestação, uma manifestação em defesa do Brasil, uma manifestação em defesa da democracia, uma manifestação em defesa do Estado de Direito, uma manifestação em defesa da soberania popular, que infelizmente no nosso país vem sendo atacada, sistematicamente, esse grupo que acendeu ao poder pelas portas dos fundos, vinha promovendo um desmonte da soberania, chegaram ao absurdo de pela primeira vez abrir as portas da Amazônia para o exército norte-americano promover operações. A maior riqueza de biodiversidade, de recursos naturais, fontes estratégicas para o desenvolvimento do nosso país no futuro, abrir as portas. As reservas de diamante no Estado do Pará, governo desse, que não dá nem para chamar de presidente, iniciou uma articulação para fazer um processo de privatização, uma reserva importantíssima, que não é só de diamante, não, de diversos recursos naturais, conhecida como renca, no Estado do Pará, também na Amazônia, e eles queriam entregar para empresas multinacionais. Quebraram a titularidade da Petrobras como gestora dos recursos do pré-sal, quebraram e abriram para as seis irmãs entrarem aqui no território nacional e explorarem esse recurso importantíssimo, que são os recursos petrolíferos aqui no Brasil. Acabaram com o PS desmontaram as taxas, que são taxas diferenciadas para estimular o desenvolvimento, sobretudo na área de infraestrutura no país e a área de investimentos, e desmoralizaram esse que é o espaço da soberania popular, que é a presidência da República. Isso em alguns meses de governo. Eu já dizia lá atrás, quando abriu-se a crise do governo da Dilma, quando ela nomeou o pessoal do Bradesco para chefiar a economia, o Levi, eu disse lá que naquele momento nós deveríamos ali fazer uma consulta popular no Brasil. Ali. E venho segurando essa bandeira, porque entendo que a crise política que está instaurada no nosso país e só tem uma forma de se encaminhá-la, uma única forma, que é consultar aquele que está no início da nossa Constituição, que é o soberano, em nome de quem os mandatos parlamentares são instituídos, que é o povo. O povo deve ser consultado. Fico muito preocupado que a Rede Globo e o PSDB estejam defendendo, nesse exato momento, eleições indiretas. Não tem nada de eleição indireta, não. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Não é deputado comprado pela JBS, pela Odebrecht, que vai decidir os rumos desse país. Quem tem que decidir é o povo. Tem que ser feita uma consulta popular. É direta já sim. E eu disse aqui nessa tribuna, aí já há muitos anos, que aquele rapaz em Minas Gerais não tinha estatura intelectual, não sabia ainda que era bandido e nem criminoso, que manda matar, que não tinha estatura intelectual para dirigir o nosso país. É um rapaz que não conhece a vida do trabalhador, não sabe que ia acordar cedo, não tinha a mínima condição e ainda teve, com o apoio da Rede Globo, 51 milhões de votos, hein? 51 milhões. Quase virou presidente da República. E agora o Brasil inteiro está vendo aí quem é o tal do Aécio Neves. Diz que o rapaz que ia pegar o dinheiro para ele, 60 milhões, não dois. Eram várias parcelas. Ele chegou a dizer que, ó, tem que ser alguém que vai pegar o dinheiro lá, que se precisar matar, nós vamos matar, viu? Além de não ter visão de um país, ainda que manda matar. Esse é o cidadão, não é? E agora o Senado vai discutir aí sua prisão. E é para a nossa tristeza, nesse exato momento, o chefe dessa quadrilha em Brasília, que não dá nem para chamar de presidente, não vou chamá-lo jamais de presidente, esse foi um espasmo, um pesadelo que passou numa noite escura no Brasil, que ocupou essa cadeira tão importante, inspiradora, que analisa, que projeta o futuro do país, que é a presença da República. Esse cidadão disse hoje que não vai renunciar. E o que vai acontecer? Para nós só resta um caminho, irmos para as ruas. E eu convoco você, compatriota, cidadão do Estado de São Paulo. Só tem uma saída para nós, ocuparmos as ruas desse Estado. Porque se nós deixarmos na mão da Rede Globo e dessa quadrilha que está lá em Brasília, eles vão continuar dilapidando o patrimônio nacional. Porque não é só entregar, deixar o exército norte-americano entrar aqui, destruir o BNDES, acabar e entregar para o estrangeiro os recursos naturais das reservas que estão no Pará, entregar para as petrolíferas internacionais o nosso petróleo. Eles também querem acabar com a aposentadoria do povo. É, 70 anos de aposentadoria. Essa era a proposta original desse aí, que receptor de propina da JBS. Queriam também acabar com a lei trabalhista, colocando o negociado acima do legislado, num país em que quase não existe movimento sindical, em que o desemprego atinge 14 milhões de compatriotas. Colocar o legislado abaixo do negociado, o cidadão, em troca do trabalho, deputado Marco, vai trabalhar por um prato de comida. Porque está desempregado, está no desespero. O trabalhador tem que ter proteção legal, porque ele é o polo mais fraco do processo. Mas eles estavam lá, discutindo, a quadrilha montada em Brasília, discutindo como desmontar a lei que protege o trabalhador. Que vai precisar ser revogada pelo próximo presidente da República, porque o povo não vai sair na rua. Eu quero me colocar aqui, me irmanar e parabenizar todos os trabalhadores que estão, nesse momento, ocupando as ruas do nosso Brasil, para dizer em alto e bom som que nós não vamos admitir eleições indiretas, não vamos admitir a presidente do STF assumindo o país. Nós queremos que o povo decida. É assim que deve funcionar a democracia. É o soberano, é aquele nome do qual se constroem as instituições do nosso país. Portanto, diretas já. Vamos todos à luta.